Um avião desapareceu do nada, seria um caso de viagem no tempo ou algo mais? O desaparecimento do Boeing 727 O que poderia explicar a estranha anomalia de espaço e tempo que fez um avião comercial desaparecer por um breve momento? Vamos voltar para o final dos anos 1960 ou talvez início de 1970 Quando uma situação bizarra ocorreu envolvendo um avião da já extinta National Airlines O Boeing 727, durante a sua aproximação ao Aeroporto Internacional de Miami, aconteceu algo inexplicável De acordo com o caso, tudo está por normal enquanto o avião e seus passageiros se aproximavam do aeroporto Até que de repente, sem aviso algum, ele desapareceu completamente do radar E todas as comunicações de rádio foram interrompidas Até aí você pode estar achando nada demais, afinal com a tecnologia precária da época Devia ser comum perder o contato por um breve momento Mas calma, calma que a história vai ficar mais estranha do que você pensa A partir de agora O pessoal da torre de comando, compreensivelmente entraram em pânico Um avião que some do radar só pode significar que alguma coisa séria aconteceu Eles imaginaram que um problema elétrico pode ter interferido nas comunicações Talvez alguém apertou um botão errado por acidente Ou pior ainda, o avião poderia ter caído O controle de solo, então, enviou uma emergência Ordenando para que quaisquer outros pilotos no céu Procurassem pelos desaparecidos do 727 Ou se avistaram alguma fumaça no solo Eles enviaram equipes de resgate Para o local da última localização conhecida Preparando-se para achar os destroços Mas nada disso aconteceu E 10 minutos depois O avião surpreendentemente reapareceu Exatamente no mesmo local que tinha sumido Um mistério Um verdadeiro mistério Que deixou todos na torre de controle Boca abertos Eles não podiam entender como aquilo estava acontecendo Nada tinha mudado E ninguém a bordo Nem os passageiros Nem os comissários de bordo E nem os pilotos Notaram nada de estranho Mas ao desembarcarem Eles perceberam que seus relógios E todos os outros aparelhos Indicadores de tempo A bordo da aeronave Tinham atrasado exatamente 10 minutos Por um momento o avião Não existia Em 24 de março de 1975 Esta história apareceria Como uma breve menção No jornal Deseret News Como parte de uma série de casos Envolvendo o Triângulo das Bermudas Intitulada de Outros mares Outros mistérios Um dos funcionários do controle aéreo Disse a um dos pilotos Cara Por 10 minutos Vocês Simplesmente não existiam Segundo o jornal A tripulação do avião Tinha feito uma verificação Dos marcadores de tempo Uns 20 minutos antes E não tinham encontrado Nenhum problema Com os relógios a bordo O avião Simplesmente tinha deixado de existir Durante a sua aproximação de Miami Apenas para voltar 10 minutos mais tarde O autor e piloto Martin Kaden Escreveu sobre este desaparecimento Do Boeing 727 Em seu livro Ghosts of the Air True Stories of Varial Hauntings Histórias Verdadeiras De Assombrações Aéreas Publicado em 1994 Junto com a história recontada Ele acrescentou mais alguns detalhes interessantes Informações que ele diz ter conseguido Com os passageiros Funcionários da FAA Administração Federal de Aviação Americana E outros que haviam pesquisado Sobre esse incidente Depois que o avião tinha reaparecido Enquanto aqueles na torre de controle Estavam em pânico O piloto do 727 Agiu como se nada tivesse acontecido Ele estava perfeitamente calmo O desembarque ocorreu normal Como se nada de estranho Tivesse ocorrido Nem ele Nem os outros a bordo Tinham notado qualquer interrupção no tempo Mas quando eles finalmente chegaram em terra Perceberam um atraso no relógio As pessoas ficaram tão confusas Quanto os investigadores federais E os funcionários do aeroporto O mais impressionante de tudo É que Eles foram informados De que não só desapareceram em pleno ar Mas que durante esse tempo Que estiveram fora Outras aeronaves tinham voado Através da mesma posição Que eles sumiram O que realmente aconteceu? Dizem que eventos semelhantes Já ocorreram no passado Mas poucos pilotos Querem falar sobre o ocorrido Mais detalhes Sobre a história São escassos Não há relatos De testemunhas Nem o número de voo Nem registros verificáveis Ao longo dos anos A história do Boeing 727 Mudou um pouco Especialmente na internet Por exemplo Variações dessa história Terão datas diferentes 1960 1970 1969 1971 A história Apesar de interessante É amorfa E difícil de definir E as informações Mais concretas Que temos Parece ser A partir das pesquisas De Caden Mas isso não significa Que uma história É necessariamente falsa O livro De Mardin Caden É um dos livros Favoritos Das pessoas Que gostam de casos Sobre fantasmas Anjos E talvez até viagens No tempo Algumas possuem Registros documentados Bem pesquisados De casos Em todo o mundo Muitos desses Acabam levados Diretamente A arquivos militares Até hoje O caso Do desaparecimento Do Boyg Em 727 É um verdadeiro Mistério E você O que acha Acredita nisso Será que esse avião Entrou em um universo Paralelo Comente Deixe a opinião Porque aqui você sabe Que os mistérios Não tem fim Não tem fim Deixe a opinião Não tem fim Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal